Olá, boa tarde! Estamos aqui no santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Massapê, mais precisamente em uma árvore esculpida, aliás, em uma imagem de Nossa Senhora esculpida em uma árvore. E nós estamos aqui para contar um pouquinho a você, telespectador da TV Web SDL, dessa história conhecida aqui na nossa cidade de Massapê, tá? Esse local é um local de fé e devoção na nossa cidade e também esse nosso objetivo de estarmos aqui é de apresentar a vocês a nova logomarca da nossa Web TV e também falar um pouco sobre essa árvore esculpida, aliás, essa santa esculpida nesta árvore aqui na cidade de Massapê, tá bom? Então, inclusive, esse local aqui, ele é reverenciado pela imprensa televisiva e escrita. E essa imagem de Nossa Senhora, ela foi esculpida pelo Chico da Santa, que faleceu esse ano, mas que deixou registrado para a nossa cidade esse ponto turístico aqui da nossa Massapê. O Chico da Santa, para quem não sabe, ele foi reverenciado pela imprensa televisiva e escrita, concedeu entrevistas conforme matérias estampadas nos principais jornais desse país, tais como o Globo, o Dia e Fluminense, todos, inclusive, lá do Rio de Janeiro. Podemos citar também o Correio Brasiliense, no Distrito Federal, o Povo e também no Diário do Nordeste, aqui no Ceará. E conforme recortes dos jornais, no seu livro de apresentação, ele aposentou-se em 1977, na qualidade de funcionário público, tá? Federal, e desde então, a partir daquele tempo, ele passou a dedicar os seus anos de vida à monotonia aqui da nossa cidade de Massapê, cidade natal dele, a qual o Chico da Santa tanto amou. Para você que chega aqui na cidade de Massapê, você vê aqui a nossa C.E., o início da nossa C.E., a entrada da nossa cidade de Massapê, e diante aqui, portanto, para quem vem, e também você que vem da cidade de Sobral, esta é a visão que vocês têm, tá? E aqui vocês podem chegar, portanto, ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na nossa cidade de Massapê. Está sendo bem cuidado, inclusive, toda terça-feira acontece um terço aqui nesse local. Já aconteceram também missas nesse local, e nós estamos com a TV SDL mostrando a você um pouco desse local. Bom, gente, portanto, você vai acompanhando nas nossas imagens, e falando um pouco mais sobre o Chico da Santa, como eu já falei, ele aposentou-se em 1977, dedicou os seus anos de vida à monotonia da nossa Massapê, e Francisco para uns, Chico para outros, ou simplesmente Chichico para os mais íntimos, assim era identificado até o dia que foi contratado para esculpir a imagem de Nossa Senhora de Fátima, pelo então prefeito de Massapê, Nilson Frota, tá? Hoje, vice-prefeito aqui da nossa cidade. Em maio de 1986, ao participar de uma reunião política na Casa de Campo do saudoso e ex-vereador Zé Leão, Chico, adentrando ao recinto, foi recepcionado pelo político Jacques Salbuquerque, atual prefeito aqui da cidade de Massapê. E naquele dia, então, que ao apresentá-lo aos demais presentes, falou, lá vem o Chico, Chico, Chico! E com aquela interrogação, completou, Chico da Santa, em edou Zé Leão. Um cristão fervoroso, ele confessava que em 2007, o seu anjo da guarda, Ariel, em aparição, falou-lhe que viveria o dobro dos anos já vividos, o que significaria dizer que, se em concretizando tal profecia, o Chico da Santa viveria até os 114 anos, cujo atestado de óbito seria expedido somente em 2035. Seu nome, sobrenome e apelido, inclusive, são bíblicos, tá? Portanto, a gente pode até explicar um pouquinho sobre o nome dele. Francisco, em alusão ao santo São Francisco de Assis, das Chagas, em alusão ao martírio de Jesus crucificado, e Oliveira, em alusão ao Monte das Oliveiras. E Chico da Santa, em alusão à escultura de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, que descanse em paz o Chico, o Chico, Chico da Santa, que tantos de vocês puderam ver e presenciar em nossa cidade de Massapê. Que se foi, mas deixou aqui o santuário de Nossa Senhora de Fátima, bem aqui na entrada da cidade de Massapê, tá bom? Inclusive, só a título de esclarecimento, esse texto, o qual eu repassei a vocês, foi escrito pelo artista plástico e historiador autodidata, com bacharelado em Direitos e Ciências Sociais, Ferreirinha, tá bom? Portanto, vocês acompanham aqui pela TV SDL Web de Massapê, repórter Samuel de Lima, as imagens do santuário de Nossa Senhora de Fátima, aqui na nossa cidade de Massapê. Eu vou me aproximar aqui para mostrar a vocês um pouquinho aqui, tá? Olha, aqui vocês veem velas que os devotos trazem, eles acendem as velas, fazem suas orações, fazem seus pedidos. E aqui algumas imagens de santos que essas pessoas trazem, por exemplo aqui, inclusive de pessoas já falecidas, tá? E muitas imagens aí, esse local merece realmente ser preservado, merece realmente que o poder público possa continuar preservando esse local de fé. Aqui os três pastorinhos também, ele pensou em cada detalhe, em cada detalhe ao fazer essa imagem, tá? Como vocês veem aí, os três pastorinhos, e aqui a imagem que vocês acompanham, esculpida dentro da árvore. Dentro da árvore, a imagem foi feita, e eu vou colocar a imagem para vocês acompanharem nos mínimos detalhes, tá? Mínimos detalhes da imagem esculpida pelo Chico da Santa. Aqui, bastante fitas que os devotos trazem, e aqui também, duas cruzes colocadas, e aí, ó, Terço da Família, que acontece toda terça-feira, à tarde, aqui, aliás, terça-feira, à noite, tá? E aqui a imagem dos três pastorinhos, esculpida, portanto, pelo Chico da Santa, tá? Boa tarde para a Eduarda Souza nos acompanhando, o Anaíl só, também acompanhando, a todos vocês que estão acompanhando, portanto, essa transmissão da TV SDL Web, aqui da nossa Massapê, e obrigado a vocês que acompanham a nossa transmissão. Você que vem sempre aqui, a esse local de fé, a esse local de devoção na nossa cidade, vocês acompanharam, portanto, essa nossa transmissão, mostrando aqui o santuário de Nossa Senhora de Fátima e Massapê, que foi esculpida pelo Chico da Santa, que faleceu esse ano, mas que nos deixou esse presente aqui para a nossa cidade de Massapê. Ó, vou mostrar um pouquinho da árvore, aí, para vocês, árvore bastante grande, tá? E vocês acompanhando todos os detalhes aqui nessa nossa transmissão. Portanto, você de outra cidade, que vier passando aqui por Massapê, vai poder acompanhar essa, vai poder vir aqui, a esse local, bem na entrada aqui da nossa cidade de Massapê, tá bom? Portanto, obrigado a vocês que acompanharam esse sol aqui da cidade de Massapê, mas nós estamos aqui mostrando com exclusividade pela WebTV SDL aqui essas imagens para vocês da nossa cidade de Massapê. Por fim, eu só agradecer aqui as empresas que colaboram com o meu trabalho aqui na nossa cidade, agradecer a Califon Langerie em nossa cidade de Massapê, agradecer também Outlet Dias, o pessoal do Mercantil Serrano, agradecer também o pessoal da Liquigás, da Elite Educação, da Farmácia dos Pobres, da Ótica Santana, Cecília Confecções e Abreu. A todos vocês, nosso obrigado pelo apoio e colaboração aqui com o nosso trabalho, também ao pessoal da Rádio Serra Verde FM, agradecer também ao Cláudio Dias de Sobral pelo apoio de sempre e também ao Douglas Azevedo. Portanto, boa tarde e só dizer que aqui ao lado fica também o Rio Contendas aqui na cidade de Massapê e aí, portanto, vem a Massapê e não deixe de vir conferir. Lembrar também que aqui fica essa estátua em homenagem portanto ao José Valdemar Costa. prestou aí seus benefícios à nossa cidade de Massapê. Boa tarde a todos, fiquem com Deus. Samuel de Lima, ao vivo do Santuário de Nossa Senhora de Fátima e Massapê para a sua Web TV SDL. Boa tarde. bandada. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.